Olá pessoal querido, esse vídeo é meio sério Aqui é Demir Homrich, professor de música aqui de Canoas Tô fazendo esse vídeo um pouco pra entrar em contato com as pessoas que assistem os meus vídeos Gostaria de saber de vocês, sobre o que vocês gostariam de ver aqui no canal Porque aqui eu tenho bastante coisas, meus projetos, da Rewise, do The Chords Bastante coisa aqui de composições próprias, músicas autorais, tem alguns covers internacionais, vídeo-aulas É realmente o que eu gosto de fazer, meu canal já tem 10 anos, tem quase 200 vídeos Então assim, é bastante coisa, então eu confesso que eu tenho desanimado bastante em relação a fazer vídeos Tu faz um trabalho que tu gosta, tu faz um trabalho que divulga tuas composições, que divulga tuos projetos, a tua banda Que divulga a gurizada da escola e tal, mas na realidade acaba que muito pouca gente assiste aos meus vídeos Não tem alcance no Youtube, na realidade como todo mundo sabe, o vídeo depende de várias coisas pra que ele chegue a ser visto Então assim, o meu vídeo não aparece pra quase ninguém, ele não aparece em nenhuma lista Ele tem poucos views, eu tô há 10 anos no Youtube com menos de 300 inscritos Então isso tudo vai desanimando, assim, os últimos 3 anos eu tenho investido um pouco mais em fazer vídeos Confesso que os primeiros 6 anos, 7 anos eu postava muito pouca coisa Postava um vídeo por mês, postava quando tinha vontade de divulgar alguma composição, música Desse tempo pra cá eu tenho postado mais, tenho trabalhado mais, tenho tentado alcançar um pouco maior Fazendo vídeos dos meus alunos, dos meus projetos, fazendo vídeos da gurizada da escola e tal Eu vejo que muitos dos alunos eles não seguem os vídeos, não comentam nada Não acho legal tu ficar pedindo pra todo mundo compartilhar toda hora e mandar mensagem Eu gostaria muito de saber de vocês aí, o que vocês gostariam de ver aqui no canal Então, mais pra frente eu gostaria também de fazer homenagem às pessoas que comentam meus vídeos Que participam aqui, que tem composições de homenagem a elas mesmas e tal Mas eu me sinto bastante desestimulado de fazer essas coisas Porque o canal tá numa estagnação, com menos que 10 anos é muito tempo, né Eu tenho tido bastante horas de trabalho em cima de cada vídeo Tem vídeos que pra mim eu levei 2, 3 dias pra concluir Eu não tenho nenhum equipamento especial pra fazer vídeos Eu edito eles com fotos, vídeos e imagens minhas mesmo, da forma como eu consigo Tenho feito dessa forma e tem vídeos que eu levo em torno de 6, 7 horas editando Trabalho horas em cima Então eu gostaria de ver com o público que vocês gostariam de assistir Que gostaria que desse ideias e tal Pra que eu tenha algum estímulo de continuar fazendo vídeos Financeiro eu nunca existia, né, em 10 anos de YouTube eu jamais ganhei com a questão e tal Mas, ao menos, que as pessoas assistam os meus vídeos Antes que eu possa divulgar o meu trabalho, minhas composições, as aulas, todos os meus projetos Minha bandeja de acordes e tal Já seria um grande sentido Então, pessoal, comenta aí o que vocês gostariam de ver aqui no canal Mais composições, vídeo-aulas, mais músicas dos meus projetos e tal Será um grande prazer fazer vídeos em cima desses temas Mas gostaria de saber a opinião de vocês, então Um grande abraço pra todo mundo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau